É noite, e num dos cruzamentos mais movimentados de Foz do Iguaçu, no meio do vai e vem dos carros, é até difícil de identificar, mas há uma mulher, uma senhora, que se arrisca. Dona Olinda tem 78 anos. De veículo em veículo, ela aborda os motoristas. A oferta se repete insistentemente. Dois realzinhos. Dois realzinhos. É quase um mantra de sobrevivência. Dois realzinhos. Dois realzinhos. Tem que correr. Dona Olinda se arrisca vendendo doces no semáforo, e faz isso em ao menos quatro noites da semana. Cuidado com a rua. Tá bom? Deus tá me cuidando. Cada turno de trabalho dura três, quatro, cinco horas, em pé. Ajuda, Deus. Dois realzinhos. Acho que eu não tenho. É? Ai, já tá abrindo. Tá abrindo, amada. Eu vou ficar desligando hoje. Tá bom. O cansaço força uma pausa. Acredita que eu cansei? Ai, ai. Nossa vida, as pernas velhas, dói. Mas também vai lá, volta cá. Vai lá, volta cá. Né? É o abre e fecha do semáforo que dá o ritmo. Por isso, não há muita trégua. Oh, meu senhor. De repente, um homem e uma mulher chamam Dona Olinda no canteiro. Ela não os conhece. Eu não falei que vou voltar? É mesmo. Estava de carro vermelho. Ah, eu vi. Eu não quero nada. É isso que eu vou ajudar. Deus abençoa vocês. Obrigado. Bom serviço. E vão com Deus também. E você também. Deus fica com você. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Dona Olinda aguarda, numa sacolinha de mercado, dinheiro que ganhou de desconhecidos que se compadecem da situação. Ele passou por mim ali e falou, eu não tenho dinheiro aqui agora, mas eu moro perto, vou lá buscar. Daí veio e me deu. Vintão. É. Que bom, né? Fiquei feliz. Aí eu falei, eu preciso comer, né? Tem que trabalhar, né, amiga? Cada agradecimento carrega uma prece. Deus abençoa, viu? Vai com Deus. Amém. Dona Olinda é uma lição viva de fé, de perseverança, de batalha. Deixa eu guardar meu dinheiro. Dona Olinda é a mostra de uma grave falha na engrenagem da nossa sociedade. Eu já passei fome, minha filha. Você sabe o que é passar fome? Eu já passei fome. Eu comecei a vender, foi assim. Eu não tinha dinheiro para me comprar um pão, né? Porque o meu, o que eu ganho é pouco. A senhora ganha aqui uma pensão. E a minha pensão é do meu companheiro que morreu. Mas é um salário mínimo. Daí eu sentei no meu sofá na sala e comecei a conversar com Deus, né? Tinha me dado Zipela aquele tempo aqui, minha perna estava soltando só sangue. Sangue, sangue e água. Aí falei para Deus, eu gosto de trabalhar. Daí Deus me curou. Daí eu comprei uma caixa de torrone e vim vender. Com aquela caixa de torrone, eu ganhei quase mais de 600 reais. Aí eu continuei. O dinheiro vem à custa do risco, do cansaço, da dor, da incerteza, da humilhação. Tem muita gente que briga comigo. Mas eu fico assim no sinal, eu fico clamando por Deus. Porque às vezes tem hora que não dá para me atravessar. E eu não posso atravessar na frente do carro, né? E tem gente que xinga? Xinga. Tem gente que xinga. Aí eu falo assim, não é melhor eu vender do que roubar? Ah, véia, você vai morrer, o carro vai passar em cima de você. Aí eu falo assim, se ele permitir. Dona Olinda, não é uma vida muito fácil, né? Não é fácil. Eu ouvi a senhora falando, ai, ai, Deus, Jesus, me ajuda. É. Não dá vontade de desistir? E eu falo. Mas eu não posso desistir, amiga. Porque senão, como é que eu vou fazer? Dois reais, hein? Dois reais, hein? Esse vídeo foi produzido numa parceria entre a empresa Isabelle Ferrari, assessoria de comunicação e o portal H2FOS. Se você gosta desse tipo de conteúdo, siga os nossos canais do Inicube, curta os vídeos e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que possam gostar também. E aí E aí Obrigado.